Samba Quando houver um apito no samba Venha ver Esquindor, Esquindor no terreiro Pra saber o que é Esquindor verdadeiro E então você me dará razão Chegando a essa conclusão Que é preciso de um apito no samba Que bonito é Um tampo em abato Que bonito é Um corpo de mulher Samba Suas saias vão Correndo pelo chão Seus pés que dão O ritmo que nasce Cresce Vibra Viva o apito no samba Que bonito é Um tampo em abato Viva o apito no samba Viva o apito no samba Que bonito é O corpo de mulher Cantar Suas saias Que é preciso de um apito no samba Que é preciso de um apito no samba Que é preciso de um apito no samba Viva o apito no samba Viva o apito no samba Obrigado.